Eu quem tranca a igreja por uma balada É convencido Eu moro em santidade É convencido Aí é convencido Negão Esse aí é convencido Eu quem tranca a igreja por uma balada É convencido Eu quem namora em santidade Aí é convencido Eu quem tá bem e se grata mal É convencido Cara, a asma tá me matando, hein Hoje eu vou tomar café não Vou tomar água A asma atacou, hoje tem café não Hoje tem água Minha mãe não podia ver eu fazer isso aqui Porque ela me dava uns tapas, menina Foi aí que eu comecei a ter visão Porque ela me dava uns tapas, menina Eu começava a ver passarinho em terra Eu vejo as árvores Eu vejo os passarinho cantando Eu comecei a entrar no mundo espiritual assim Tomando tapa Olha o que nós temos aqui Olha o que nós temos aqui Vocês conseguem ver? Eita, que cheiro tremendo Vamos ver se tá bom Eita, glória a Deus E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou eu É o Rodrigo Fernandes O mais lindo O mais maravilhoso O mais arrebentado O mais arregaçado Que às vezes fica parecendo mendigo Que não arruma as coisas Que eu tenho preguiça, né? Os seres humanos têm preguiça Gente, vou dizer uma coisa pra você Se você curte, react E analisa músicas gospel Você não pode ficar de fora Do canal do Marcelo Esse rapaz bonito aqui, ó Ó o rapazão aqui E ele tá analisando as músicas Que vocês pedem Então, vai lá no canal dele Pede pra ele analisar uma música E ele vai analisar, beleza? O link do canal dele é o primeiro aqui na descrição Corre lá, passa lá Falando em música, assim Porque essa semana eu ouvi muitas músicas do Tom Kalf, né? Eu gostei muito Eu achei que ele é um cantor sensacional Mas tem umas horas que o Tom Kalf, ele desafina Sabe qual hora que é? É a hora que ele fica nervoso, irmão Que ele fica estressado Porque aí ele fica fora de si Aí ele desafina Porque quando o Tom Kalf fica fora de si Ele fica fora do Tom Ele não foi de si, do Tom Kalf Que piada boa que eu fiz agora Fora de si Fora do Tom Que ele é o Tom, entendeu? Aí que desafina Eu que fiz essa piada Muito boa Não, né? Gente, eu tenho uma letra muito feia Por que que eu tenho uma letra feia? Porque uma vez eu tava na escola E a professora tava escrevendo lá Assim que ela acabou de escrever Passou um minuto E alguém gritou Primeirinho Mano Quando esse cara gritou primeirinho Eu falei Não, então agora tem disputa De quem escreve mais rápido Eu vou entrar na disputa E aí, irmão Comecei a escrever rápido Pra sempre ser o primeirinho da aula, né? A professora acabada escreveu Primeirinho Primeirinho Aquele rapaz que gritou primeirinho Nunca mais chegou na minha frente Porque eu comecei a ser Porque eu sempre fui competitivo, né? Fissurado e competição Falei, não, você é o primeiro Primeirinho A professora acabada Primeirinho, primeirinho Primeirinho Irmão, eu comecei a escrever tão rápido Que eu escrevia mais rápido que a professora A professora ia escrever lá E o mercado entrou em promô Aí eu já pensava rápido Promoção, promoção Cadê o primeirinho que eu sei, pessoal? Cadê o meu que eu sei? Cadê o meu que eu sei? Cadê aqui, ó Primeirinho Primeirinho Se você quiser dar um pause E tentar ler Só se você for um gênio Da compreensão das coisas, né? E tem que ter o dono De interpretação de língua também Pra entender isso aqui Senão eu não entendo, não Então minha letra ficou feia Assim, ó Não dá pra entender nada Tem um texto lá na Bíblia Que diz que uma mão misteriosa Apareceu e começou a escrever Assim pro povo O povo tentava ler Não entendia nada Do que tava escrito Então Aquela mão misteriosa era minha, filho Porque quando escreve É a mesma coisa Ninguém entendia nada Nem eu que leio isso aqui Nem eu tô tentando entender O que eu escrevi Nem eu não sei o que eu escrevi Nem eu entendo Resolveu anotar os nomes Do visitante na igreja Aí peguei o nome dos visitantes Levei lá pro pastor O pastor começou Deixa eu fazer a apresentação aqui Agora tem microfone aqui Peraí Sai, escutando Agora Aí Agora eu tenho o microfone Ó o pastor fazendo a apresentação É, meus irmãos Nós temos aqui um visitante Aonde está O Creibisonácio Terra Couve Lacra Creibisonácio Hum, mister, hein? Não, mas assim Brincadeira parte Mas o pastor O que é dia Qual é fulê língua? Sério mesmo? Porque ele leu assim, ó Aonde está o Creibisonácio Couve? É porque eu escrevi muito feio Aí eu vi que ele não ia conseguir ler Fui lá na frente Aí cheguei lá Cheguei no ouvidinho dele, né? Subi no púlpito Falei assim Pastor, pastor É Cleibison e Inácio É Cleibison e Inácio? Ah, entendi Você que escreveu esses nomes Pensei que era um anjo Que tinha escrito Aonde está É Cleibison e Inácio Aí levantou lá atrás Todo mundo começou a rir, né? É o pessoal rindo Quando acabou o culto O pastor chegou em mim E falou assim aqui Você nunca mais pega Para anotar nome Para de fazer vergonha Seu pastor Nunca mais, irmão Peguei lá para anotar nome Deixa eu botar esse trem aqui agora E por que eu nunca mais Peguei para anotar nome? Porque eu sei Que eu não tenho vocação para isso Minha letra é feia Então, em vez de ajudar Na obra Vai atrapalhar a obra Tem pessoa que em vez de ajudar a obra Atrapalha a obra Querendo ajudar, atrapalha Tem umas coisas que rolam na igreja É muita oportunidade de surpresa, né? Oportunidade de surpresa Você está sentado lá De repente Vamos ouvir um louvor com o Rodrigo Surpresa Rodrigo, vem cantar um louvor Você não preparou o playback Você não preparou nada Surpresa É por isso que é surpresa Porque só tem essas oportunidades O dia que você não tem nada preparado O dia que você não leva o playback O dia que você não lê a Bíblia É nesse dia que você vai ganhar a oportunidade O dia que você fica em casa Lendo meia hora a Bíblia, irmão Preparando as coisas Você canta, recanta E recanto de recanto Parece língua estranha, né? E vai recantando E canta, canta, canta na sua casa E com o dia inteiro cantando Você chega na igreja Não ganhou a oportunidade, irmão Não ganha não Agora o dia que você não leva a CD Você nem passa pela cabeça Em cantar A oportunidade com o irmão Rodrigo Tem dia que você vai, irmão E pede a oportunidade Me dá oportunidade aí Só pra me cantar Tô com o CD aqui E sai aí Você não ganha O dia que você não quer Que você não preparou nada Irmão Rodrigo E aí, em vez de ajudar a obra Atrapalha, irmão Por quê? Porque a pessoa não preparou nada Aí vai lá na frente E vai falar o quê? Vai cantar o quê? Vai cantar um trem ruim demais A capela Vamos lá falar o senhor a capela Aí sai um trem ruim demais O visitante que tá visitando a igreja Não quer voltar lá nunca mais, irmão Porque assim Cai entre nós Cantar Às vezes a pessoa não passa vergonha Não, porque às vezes a pessoa sabe cantar Então, após nada de surpresa com o fulano O cara sabe cantar Quero andar de valor em valor A seguir a Jesus meu senhor Canta o hino da arpa, irmão Até que um dia receba do céu Eu tô nervoso A coroa que me dará a Deus Pronto Você se saiu bem Quando é pra dar uma saudaçãozinha, né? Uma palavrinha rapidinho Também se sai bem Vamos ouvir aqui Uma saudação com o irmão Rodrigo É, boa noite Agradeço a oportunidade do nome de Jesus O problema, irmão Quando é pregação Porque às vezes o cara não preparou nada Uma hora de pregação Um Eu já tive a oportunidade de surpresa Pra pregar, irmão Não tinha preparado nada Vamos ver a pregação com o Rodrigo Eu falei, lasco Aí vamos lá Como é que a gente faz? Pregação surpresa? Se chama de salada Encher linguiça Você arruma um monte de fatos E coloca tudo Aí você começa com o Noé Irmão, porque Noé era um pregador da palavra Era um homem fiel E Noé colocou dentro da arca Uma anta E um jumento E Noé colocou lá os pernilangas A gente fica com raiva de Noé, né? Podia não ter colocado o casal do pernilangas Mas quem você colocou, Noé? Deus usou a jumenta pra falar com o balaão E hoje você tá usando essa anta aqui Pra falar com vocês Receba a palavra E aí você vai lá pra Pedro, irmão Porque Pedro traiu Jesus Não traz Jesus não, irmão E aí você vai Jesus é vontade Irmão, Jesus tá batendo, hein? Aí você tem que E aí, irmão Você fica uma hora falando Corre com coisa, né? Aí falando um pouco de um Um pouco de outro Pra dar uma hora Mas a mensagem não tem rumo, sabe? E sabe quando é pior? É quando é oportunidade de surpresa É pra quem não prega Não canta, não faz nada Uma menina Ela tinha muita vergonha Ela era tímida, irmão Aí deram oportunidade Pra ela pregar surpresa Uma hora Pra uma pessoa tímida Aí a moça foi lá E ela teve que pregar uma hora Aí a moça foi lá É... Né, irmão Nós temos que orar Tem que ler a bíblia Nós temos que jejuar Né Nós temos que viver pra Deus Assim, nós temos que Coisar as coisas É Rui demais A culpa é da moça, né? Não, irmão Que a menina é tímida A culpa é da... O cara que tá dirigindo o cu? É, rana sim Não, a irmã vai pregar Porque a bíblia diz Que os tímidos não herdarão O reino do céu Então a irmã tem que vencer a timidez E vir pregar Vem, irmã Larga se é tímido Porque é tímido Vai pro inferno Mas tem que ser uma anta Irmão, você é uma anta Quando a bíblia fala tímido Não tá falando tímido de gente assim Que é acanhado, não Quando a bíblia fala tímido É gente que tem timidez de expressar E de viver a sua fé, irmão Vou te dar um exemplo Eu sou tímido Aparece uma mulher tremenda aqui do meu lado Eita, Glória Eu até arrubi E aparece a sua mulher E fala assim Rodrigo, vem aqui fazer um negócio assim A vurucovuca A coisa tremenda Aí, eu sou tímido Eu falo Vamos, vamos fazer Ô, Glória Vem, vem, vem Vem cá, vem cá Eu sou tímido Eu tenho vergonha de dizer pra ela Sou crente, mulher Sai dela, capeta Eu só sou servo do senhor Não posso fornicar Entendeu? Sai fora Sabe que é timidez? É quando você vai sair com seus amigos Lá da faculdade, da escola Eles arrumam um charutinho de maconha Cadê a maconha? Aqui, ó Sai essa maconha lá, ó Maconha Vida louca Vida louca Aí, toma um traga aí Aí, você, em vez de falar assim Não, eu sou servo do senhor E, aliás, isso aí É pecado contra Deus Pecado contra o corpo Pecado contra a cidade Porque isso aí é crime Tá fazendo errado A cidade não aceita fumar maconha Não, é tímido É, pra mim, dá então É isso, a timidez É timidez de expressar a sua fé Nem a gente se sentir timidinho, não Não, tem vergonha Vai pro inferno Vai, vai pro inferno Larga de sua anta Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês Vocês tenham gostado Manda pra papá E manda pra mamãe E manda pra todo mundo aí Entendeu? Semana que vem Vem sair a minha música Furumfá Gente, vocês não podem ficar Sem ouvir o Furumfeira Vai sair aqui semana que vem Olha que vocês lêem assim Furumfá Rodrigo Fernandes é a minha música Entendeu? Vocês vêm, assistem Manda pros outros Entendeu? Vai ser uma coisa muito tremenda Um beijo pra vocês Me segue lá no meu Instagram Minhas redes sociais Pra mim ficar bem famoso Valeu Eu fui Passa lá no canal valendo E não se esquece de passar lá não Tá aqui na descrição E não se esquece de passar lá no canal